Música Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O poder do investimento na primeira infância para o desenvolvimento com equidade é o foco do seminário promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. O ministro do Desenvolvimento Social, Asmar Terra, participou do evento e disse que o governo federal prioriza a área social e destacou a criação do programa Criança Feliz, lançado em 2016. Eu acredito muito que é o desenvolvimento do ser humano, que começa lá na primeira infância, que é transformador, que vai fazer com que os filhos das famílias mais pobres tenham uma educação melhor, tenham acesso, sejam cidadãos melhor preparados, melhor informados e vão ajudar a sua família depois a sair da pobreza, ter uma renda melhor que os seus pais. Em seu discurso, o presidente Michel Temer destacou os programas sociais do governo, em especial o Progredir, que oferece uma oportunidade de qualificação para os beneficiários do Bolsa Família. O Bolsa Família não pode persistir por 10, 20, 30, 40 anos. Num dado momento, as pessoas têm que progredir, ou seja, a inclusão social se dá precisamente pela progressão de natureza social. O Osmar acertou com vários empresários, donos de banco, etc., que contratariam, não é, Beltrame, os filhos dos bolsistas, daqueles que recebem Bolsa Família, senador Medeiros. E, na verdade, isto significa o progresso. A pessoa, num dado momento, não vai mais necessitar do programa assistencial, também produtivo, para tomar o seu caminho próprio. A primeira-dama, Marcela Temer, embaixadora do Criança Feliz, fez um balanço dos 17 meses do programa. Estamos recebendo resultados surpreendentes. Após o período de adesão e de capacitação dos visitadores, já colhemos frutos. São 239 mil crianças acompanhadas pelo programa, 30 mil gestantes visitadas e quase 2 mil municípios já iniciaram as visitas. O objetivo deste programa é levar atendimento diretamente às casas das crianças, desde a gestação da mãe até os 3 anos de idade, e para as famílias mais vulneráveis com crianças até os 6 anos. Os visitadores acompanham o desenvolvimento das crianças, mostram aos pais a melhor maneira de estimular os seus filhos a partir de atos simples, como brincadeiras, leitura. O presidente Michel Temer recebeu no Palácio do Planalto o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, que está em visita oficial ao Brasil. Na chegada ao Planalto, o presidente colombiano passou em revista às tropas militares e foi recebido no alto da rampa pelo presidente Temer. Os dois participaram de uma reunião, onde trataram de temas como segurança pública, agricultura, investimentos e a crise na Venezuela, que tem levado a uma migração de venezuelanos tanto para o Brasil como para a Colômbia. Após a reunião, o presidente Temer fez um resumo do encontro. Lembrou que o comércio entre os dois países cresceu 25% em 2017, alcançou 3 bilhões e 900 milhões de dólares e a tendência é aumentar ainda mais. Sobre a Venezuela, Temer disse que Brasil e Colômbia estão preocupados com a situação daquele país. Na frente econômica, nós verificamos com muito entusiasmo o aumento de 25% em nosso comércio e verificamos que há potencial para fazermos ainda muito mais. Aliás, no ano passado, entrou em vigor o novo acordo comercial Mercosul-Colômbia. Este acordo ampliou a liberalização do comércio para quase toda a pauta tarifária. E, portanto, estamos tratando de novas oportunidades de negócios junto ao setor privado. E também, evidentemente, tratamos da situação da Venezuela. Este êxodo venezuelano para o Brasil e para a Colômbia perturba os países da América Latina. E nós fizemos questão de evidenciar que a nossa relação com a Venezuela, pelo menos da parte do Brasil e certamente da Colômbia, é uma relação institucional, é de Estado a Estado. Mas não significa que nós patrocinemos o que está acontecendo na Venezuela sob o foco político. O que queremos, e isto foi tratado durante a reunião, é a pacificação política na Venezuela, a democracia plena nas eleições e a não agressão aos que se opõem ao regime que, ora, lá está constituído. Logo em seguida, durante o almoço oferecido pelo governo brasileiro no Itamaraty, o presidente Temer disse que os dois países vêm trabalhando juntos pela democracia e desenvolvimento da América do Sul. Nós queremos cada vez ser parceiros de uma América do Sul, de paz, cooperação e prosperidade. Portanto, estamos prontos a continuar trabalhando pela região, pela democracia, pelos direitos humanos e pelo desenvolvimento sustentável. Mais 31 projetos foram qualificados para participar do programa de concessões do governo federal. O setor de energia é uma das áreas que vai receber mais investimentos. No total, os valores passam dos 9 bilhões de reais. Mais investimentos para o Brasil? A definição saiu de uma reunião no Palácio do Planalto. Os recursos fazem parte da quarta rodada de concessões do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Na área de energia, são 24 projetos. Foi autorizada a inclusão do leilão que nós vamos fazer no mês de junho, de 24 lotes de linha de transmissão. Se todos os lotes forem bidados, nós estamos prevendo novos investimentos de aproximadamente 9 bilhões de reais e aproximadamente também 19 mil empregos direto nas cinco regiões do país. Na área de transporte, são outros sete terminais portuários. Três de combustíveis no porto de Cabedelo, na Paraíba. Dois de granéis líquidos no porto de Santos, em São Paulo. E dois no porto de Suape, em Pernambuco. Um para containers e outro para veículos. Cinco desses estudos já foram finalizados e agora é só uma questão de andamento dos trâmites. Para esses cinco, nós já temos um valor aproximado de 400 milhões de reais. Agora, os outros dois, e são os dois exatamente de Suape, que eles ainda estão em avaliação pela EPL. Então, para esses dois, a gente ainda não tem essa estimativa de investimento. Segundo o Conselho do PPI, já foi executado 50% do cronograma do Programa de Parcerias de Investimentos. Isso equivale a 70 projetos concluídos, o que vai significar uma injeção de 142 bilhões de reais em investimentos no país nos próximos anos. Também ficaram definidos quais vão ser os papéis das empresas públicas no processo de desestatização da Eletrobras. A função do MME é basicamente a coordenação geral e a governança do processo. O BNDES vai fazer os estudos tradicionais, os estudos econômico-financeiros e alguns outros estudos que são privativos da Eletrobras ou que melhor ela possa executar, serão contratadas por elas, mas sempre em consonância com os estudos contratados pelo BNDES. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho